Passado é o museu, cada vez o dia não dá pra dançar, se não for a dor Ele se guia, ele se guia, ele se guia, ele está contigo Ele é o Marcos do Maião, o mundo já pensado, né? Algo mais, se não Era uma vez, três, três, dois, 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 dois Contigo sempre, o papel é já tirado em meu coração, ilusão, ilusão Vem me fechar, te desagradou, o risco divino Eu também, transformei no destino Eu peguei a você, eu peguei que não me amava Eu vou com a ilusão, oh, oh, oh Vai, vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passada é o museu E a mangueja é que anda pra trás E se não derrubou Vai, vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passada é o museu